olá pessoal meu nome é paulo você está no seu canal abril protec projetos e tecnologia e hoje estaremos demonstrando um procedimento de troca de diafragma defeitos com o passar do tempo tanto abrir fechar o registro o diafragma fica tão chicado que não consegue mover o eixo do aquecedor ou ele fura fazendo o que o aquecedor também pare de funcionar dica bônus a para você que ficar até o final do vídeo eu estarei dando aqui uma dica bônus vamos lá para o vídeo como vocês podem ver eu tô filmando e fazer um trabalho com uma mão é nós iremos fechar o registro de gás fechar a água para a chapa tirar os botões remover as pilhas remover a tampa para a próxima etapa tendo em mão uma chave philips nós iremos remover os quatro parafusos da válvula d'água para ter acesso ao diafragma nós teremos tirar mais dois parafusos da chapa do aquecedor que esse aquecedor não tem com uma chave inglesa você vai tirar a porca da serpentina e iremos desconectar o rabicho e esse é o diafragma que já tá esticado e aqui está a válvula de retenção ó diafragma novo em mãos vamos fazer a troca agora eu vou ver se o diafragma está aqui no tamanho certinho olha aí show de bola cuidado pessoal para não perder esse tubinho de metal esse aquecedor ele tem dois ó como vocês podem ver se vocês perder ele vai comprometer a manutenção do aquecedor o tubinho já está instalado agora vamos colocar o diafragma com cuidado ó tem que ajustar ele de maneira que é a válvula de retenção vem encaixar certinho ó tá vendo essa aqui é a posição colocar os quatro parafusos e os dois da chapa de metal iremos conectar o rabicho e a porca de metal da serpentina diafragma instalado agora vamos abrir a água e o registro de gás a água e o registro de gás e a água para testar aí o aquecedor funcionando aí ó se vocês ficaram até aqui você vai ver aqui a dica bônus aí ele funcionando direitinho o que vocês acharam pessoal deixa aqui nos comentários a sua dica e suas sugestões dica bônus vou deixar o link na descrição desse vídeo que estará redirecionando para o meu blog lá você terá mais informações sobre defeitos no aquecedor e é isso aí espero que vocês tenham gostado e até a próxima valeu e aí